Ela manda mensagem na hora errada, ela quer acabar com mais um casamento Ela quer TBT, fora do dia, quer matar saudade Antes do tempo eu não posso passar, ela não pode me ver Ficar me ligando que quer TBT Mina maluca pagando pra ver se a mulher descobri matar eu e você Quer TBT, fora do dia, quer matar saudade Antes do tempo ela quer TBT, fora do dia, quer matar saudade Antes do tempo, namoramos e o outro tinha que ser proibido Porque as mulher de hoje, quer mandar no marido Todo dia ela me liga, fazendo a mesma pergunta E ai ai ai, quer saber se eu tô comendo puta Ai ai ai, fala que não é pirota essa tua Ai ai ai, liga até de chamada de vídeo Ai ai ai, eita que namoro abusivo Filha da puta, paga de maluca, se a fiel descobre nós dois tá fudido Filha da puta, paga de maluca, se a fiel descobre nós dois tá fudido Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém perguntar, só somos amigos Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém perguntar, só somos amigos Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém perguntar, só somos amigos Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém perguntar, só somos amigos Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém meets, for o status, vamos nos todo mundo Ela quer TBT, fora do dia, camada saudade, antes do tempo ela quer TBT, fora do dia, camada saudade, antes do tempo Namoramos e eu tinha que ser proibido, porque as mulher de hoje, quer mandar no marido Todo dia ela me liga, fazendo a mesma pergunta, e ai ai ai, quer saber se eu tô comendo puta Ai ai ai, fala que minha filha tá só tua, ai ai ai, liga até de chamada de vídeo Ai ai ai, eita que namoro abusivo, ai ai ai, eita que namoro abusivo Filha da puta, paga de maluca, se a fiel descobre, nós dois tá fudido Filha da puta, paga de maluca, se a fiel descobre, nós dois tá fudido Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém perguntar, só somos amigos Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém perguntar, só somos amigos Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém perguntar, só somos amigos Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém perguntar, só somos amigos Fode comigo, mas é no sigilo, se alguém perguntar, só somos amigos Fode comigo, mas é no sigilo, vocês continuam, que não fazem isso